Fala aí rapês, como é que cês tão? Tech Johnson aqui antes do vídeo pra falar pra vocês Que a Google me pediu pra contar pra vocês Sobre uma oferta exclusiva Que tá rolando pra quem joga PUBG Mobile no Android Ao comprar um vale-presente Ou fazer uma recarga na Google Play Você ganha na hora itens especiais, as famosas skins Pra usar dentro do jogo Ao resgatar 15 a 30 reais Você ganha um lenço no PUBG no valor de 18 reais Entre 30 e 50 reais Ganha um cap de piloto no valor de 37 reais Se você resgatar entre 50 e 100 reais Leva um paraquedas de corrida extrema ao valor de 52 reais Acima de 100 reais Ganha um conjunto piloto dourado no valor de 100 reais Vale também pra cartões comprados no varejo Tipo lojas americanas, extras, Magazine Luiza E também serve pra recargas de celular Pra encontrar um ponto de recarga próximo Eu vou deixar um link aqui na descrição Na real dois links aqui na descrição E essa oferta só é válida até dia 30 de junho de 2019 Beleza, guys? Tamo junto Bora pro vídeo Fala aí, Joe Aí sim, poupizinho raiz, poupizinho raiz Será que eu pego o cara no ar ali? Ah não, vou até abrir minha coquinha, velho Nem fudendo, mano Já pode clipar, guys Já clipa, mano Nem fudendo que eu matei o cara assim, velho Nossa, mano Tô há muito tempo sem jogar Eu volto e faço uma dessa Nem fudendo, mano Até travou meu pub Tá vendo o bond Tá vendo o bond Tchau, 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 tchau O que é isso? 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 E o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá vendo? Eu vou ter que derrubar o cara aqui se eu quiser sair Ou eu posso pular... Ah, vou pular na água, me deu louco Eu vou ter que derrubar na água Ah tá, eu não vou ter que derrubar na água Tá vendo? Passa Ah É do mesmo time, velho? Pro cara não tá atirando no outro ali, velho Tô fudido pra caralho Ah, é o cara ali atrás Ai ai... quando o cara é bom, o cara é bom né Ah Ali... correram ja Ui, toma nas costas Roubaram minha kill, filho da puta Ah, mano, eu já era pra tocar com 17 kills Roubaram minha kill, velho Ah, velho, tomei costas Ah, aquele retardado de antes Ah, me rushou Ah, mano, aquele retardado do K3 que tá me atirando da ponte desde aquela hora, velho Foi boa a partida Eu só quero ver, será que eu dei capa nele ali no final, velho? Porque eu acho que eu acertei Ah, acertei capa nele Olha o HP que o cara ficou Se ele não tivesse de capa 3, eu tinha derrubado Olha o HP que ele ficou Eu pensei que esse cara aqui, ele ia dar a volta inteira por lá, tá ligado? Eu pensei que ele ia dar a volta e juntar com o amigo E não me rushar Tá bom, foi uma boa partida Foi uma ótima partida, na real Primeira partida voltando pra jogar, tá ligado? Tchau 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 Tchau